É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na Avenida Conselheiro Neves, aqui tem um Pão de Açúcar, uma das lojas mais antigas do Pão de Açúcar aqui de Santos, pelo menos que eu me lembre né, uma loja bem antiga do Pão de Açúcar. Aqui Conselheiro Neves, aqui tem uma vila interessante, algo que existe muito aqui na Conselheiro, são vilinhas de casas que você atravessa e chega na rua de trás ali, na Conselheiro tem várias, tem algumas outras vilas de casas, condomínios fechados né. E interessante também citar que a Conselheiro Neves foi a primeira via de Santos, daqui da praia né, indo em direção à praia, a ter bondes, primeiros bondes puxados a burro de tração animal, tração animada, circulavam aqui em 1871, 1872, justamente um pouco depois da inauguração da Estrada de Ferro São Paulo Railway. Santo Jundiaí, então o bonde fazia justamente o trajeto aí, entre a estação e a praia, e a barra, como chamavam antigamente. Os bondes, depois é claro, veio o transporte elétrico de bondes né, os bondes circulavam aqui também na Conselheiro Neves, o bonde 4, bonde 10, enfim. E circulavam, curiosamente, não existia esse canteiro central né, esse canteiro central da avenida não existia. Eles circulavam no centro da avenida. Os bondes elétricos, os bondes, tanto o outro bonde puxado a burros né, de tração animal, circulavam no centro da avenida. E olha só, depois de mais de um século aí né, porque aqui existe uma data certa, que dezembro de 1966, os bondes foram retirados aqui da avenida Conselheiro Neves. Como eu falei pra vocês, circulavam aqui, na área central, tanto na ida como na volta, existiam dois trilhos né, uma areazinha com paralipípedo e os carros e bondes circulavam nas laterais. No dia 1º de dezembro de 1966, o sistema de bondes foi retirado, foi extinto né, na verdade as linhas de bondes foram justamente retiradas da Conselheiro Neves, apesar de que os trilhos continuaram durante muitos anos, alguns anos, cerca de 7 anos, ainda instalados aqui, porque foi inaugurada aí a rede de trolebus de Santos. Agora, 2024, volta a circular, vamos dizer assim, um bonde moderno, aqui no centro da avenida Conselheiro Neves, que é o VLT da Baixada Santista, a linha 2. Então, olha só, esse ponto aqui é interessante, porque o bonde da linha 2, que é este, esta obra aqui, ele vai chegar na linha 1, que já existe já há alguns anos, pontuando a data, hoje é dia 14 de julho de 2024. Então, nós temos aqui, a linha 2 do VLT, chegando na linha 1. Notem que aqui, olha, esta parte aqui, o VLT não está circulando nesse trechinho aqui, porque está interditado né, vocês percebem que o VLT, ele tem que circular, tanto na volta, por aquele trecho ali, por este trilho aqui. justamente, porque os trilhos do VLT vão se encontrar, da linha 1, vão se encontrar com a linha 2. Então, o VLT da linha 2 vai vir e vai entrar ali, na linha 1. Então, é interessante a gente, eu gosto de citar esses pontos históricos, para que a história não se perca né. É isso aí pessoal, grande abraço e até a próxima.